O coronel Ricardo Alves Mendes assumiu o primeiro comando regional da PM no lugar do coronel Ricardo Rocha Batista. Assumo o comando do policiamento da capital do estado de Goiás. Bacharel em direito e com dezenas de cursos dentro e fora do país, em segurança pública e aérea, Ricardo Mendes assume o cargo com o desafio de diminuir os índices de criminalidade na capital. Nós daremos continuidade ao trabalho, o excelente trabalho que estava sendo feito, tanto pelo coronel Alves no comando geral e pelo coronel Ricardo Rocha aqui na capital. É o foco no combate aos homicídios, os crimes contra a vida e também contra o roubo. A solenidade de passagem de comando contou com a presença do secretário de segurança pública e do alto escalão da PM. Outros seis comandantes assumiram os cargos, entre eles, major Eli Brás da Silva no batalhão escolar, major Rony Alves de Souza no giro, major Durvali no Câmara dos Santos que assume a Rotam. Podem ter certeza que o batalhão de Rotam se fará mais presente nas ruas da cidade de Goiânia, onde for necessário e nós temos uma determinação do nosso comando geral para fazer o combate sistemático, direcionado às facções criminosas. E ainda major Humildo Ananias Júnior, que comanda a nova unidade criada para o policiamento da região de Campinas, centro e bairros vizinhos, onde o problema mais frequente são os crimes praticados por moradores de rua e consumidores de drogas. A intenção dessa parceira realmente é potencializar as nossas ações em busca de um resultado melhor na sociedade.